Bolsonaro confirma que ficou na Embaixada da Hungria, não vou negar. Vamos lá. Ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a coluna que ficou dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, após a Polícia Federal apreender seu passaporte. Desce aí um pouco mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a coluna na segunda-feira ter permanecido dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que apreendeu seu passaporte em fevereiro. Desce mais? Não vou negar que estive na Embaixada. Sim, não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles, assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação, afirmou Bolsonaro a coluna. O fato foi revelado pelo jornal The New York Times, que teve acesso a vídeos do esquema de segurança da representação diplomática no Brasil. Segundo a reportagem, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à Embaixada no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Quatro dias antes de Bolsonaro se abrigar na Embaixada, a PF tinha apreendido o passaporte dele, com base em uma investigação que apura uma suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente para permanecer no poder após a derrota para Lula nas eleições de 22. Desce mais aí. Fecha aí a propaganda. Acabou? Vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. O Bolsonaro ficou hospedado na Embaixada entre os dias 12 e 14 de fevereiro, depois do passaporte ter sido apreendido pela Polícia Federal. A reportagem do jornal americano teve acesso às imagens das câmeras de segurança que mostram o ex-presidente sendo recepcionado pelo embaixador húngaro, Miklos Almay. A amizade de Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é apontada como motivo para o ex-presidente ter procurado a Embaixada do país aqui no Brasil. Segundo o jornal, Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira que o recepcionasse, uma vez que esses endereços estão legalmente fora da área de atuação das autoridades locais. E uma nota divulgada pelos advogados de Jair Bolsonaro diz que o ex-presidente passou dois dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. De acordo com a nota, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recente... Vamos lá. Eu vi um tweet do Eduardo Bolsonaro, né? Falando, ué, você tem ele aí? Vou caçar, vou caçar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você concorda comigo que isso não é uma coisa normal, né? O presidente passar dois dias dentro da Embaixada, você achou normal isso? Ah, foi lá passar um final de semana, tá ligado? Logo no Carnaval, logo depois do passaporte dele ter sido apreendido, é óbvio, é óbvio que ele se assustou a hora que pegaram o passaporte dele e falou, cara, talvez vão mandar me prender. E é óbvio que ele foi lá dar uma sumida e pedir asilo. Pra quem não sabe, o embaixador da Hungria, né? Ele é um cara bem de direita, bem de direita. Parece que ele tem até alguma amizade com o Bolsonaro. E o cara foi lá pedir asilo. O fato é o seguinte, eu duvido, eu duvido qualquer país dar asilo político a um ex-presidente que tem o seu mandado de prisão expedido. Aí o... Vamos lá. A CNN Brasil diz o seguinte, blog da Basília Rodri, é isso, né? Embaixador repete versão de Bolsonaro e incomoda Itamaraty dizem fontes. Aí o Eduardo fala, não sabia que iria uma embaixada, era aquilo. Não, você ia pra uma embaixada, cara. Coincidência. Não é nem um pouco de crime. Agora, você ter o seu passaporte é prendido. Quatro dias depois, você ir lá e dormir dois dias na embaixada, irmão? Não é crime, cara. Não dá pra prender ele por isso, mas assim... Não é uma coisa muito comum de se fazer, não é mesmo? Assim, vamos comparar. Vamos comparar. Eu reagi hoje ao Oruan falando algumas besteiras daquele tipo assim, é meu, eu faço uma tatuagem do meu pai no peito, as pessoas falam mal. Eu compro um Porsche e as pessoas falam mal. Eu falo que eu gastei oito milhões de reais numa balada e as pessoas falam mal. É, só porque o teu pai é o Marcinho VP? Só porque o teu pai foi o comandante da quadrilha mais perigosa do Brasil? Pô, que absurdo as pessoas acharem isso polêmico. A gente vê um retrato disso, né? No bolsonarismo. Aí vê lá o Eduardo Bolsonaro. Não, não. Ir pra uma embaixada é crime? É claro que não, cara. Tem outro que ele colocou o seguinte. Bolsonaro não pode... Como é que ele falou? Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro não pode fazer manifestação. Bolsonaro não pode isso. Bolsonaro não pode ir pra embaixada. Bolsonaro pode respirar ainda? Como se houvesse uma perseguição, uma conspiração pra acabar com o Bolsonaro. Né, cara? É o típico discurso do PT quando o Lula tava pra ser preso, né? Tem mais vídeos? Tem mais, ó. Uma coisa que chama atenção é a seguinte, velho. Vamos lá. Vídeos de câmeras de segurança de embaixada são uma coisa sigilosa. Como é que o New York Times teve acesso a isso, velho? O New York Times teve acesso e a mídia brasileira não. Então, o... Porque, assim, foi em fevereiro isso. Cadê a mídia brasileira? Como que o New York Times tem tanta passagem? Eu acho que alguém de lá da embaixada, que trabalha lá, não gosta do Bolsonaro. Falou, hum, vamos vazar isso. Vamos vazar pra quem? Pra alguém daqui? Não, não, não. Vamos vazar pra alguém que eu conheço. Ou com alguém distante. É o contrário. E vazou pro New York Times. Pegou a... O que é isso, cara? Assim, tem que dar uma verificada, mas isso eu acho que configura crime, cara. É possível. Você vazar a câmera de segurança de embaixada? Isso, né? Vamos lá. Tem mais vídeo? Vamos ver. Tem mais vídeo? Vamos ver. É ele chegando e ele indo embora aqui no vídeo. Não tem som também. Aí ele chega aqui, ó. Ele chegando. 14 do 2, 4 dias depois de ter o passaporte apreendido. Aí tem ele aí, né? Na porta do elevador. O que que é isso? Aí aqui já... Ele saindo. Já é dia 14 aqui. Ele ficou uns 2 dias, ó. E é basicamente isso. Mas realmente, Arthur... Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você imagina como tá a vida do cara. Imagina você ser um ex-presidente que perdeu a eleição, ganha aí 100 mil reais por mês, ganhou 17 milhões de reais no Pix. Só que você dorme todo dia pensando, será que amanhã eu vou ser preso? Será que amanhã eu vou ser preso? Valeu a pena, cara, no fim? E mais. Se para o próprio Bolsonaro não valeu a pena, você imagina pra galera que ficou em volta. Imagina um malucídio da vida. Que já foi preso. Acho que é a terceira vez que ele foi preso, né? Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto. Agora foi preso de novo. Ele soltou uns áudios ali falando, é, estão me forçando a falar as coisas que eu tô falando, né? Aí a pessoa, ah, lá, estão torturando ele. Engraçado que na época da ditadura, né? Tortura era bom. Estão torturando ele, torturando o maior do Cid, velho. Pegou mal pra caramba, o cara foi dar depoimento no STF e já saiu de lá preso. Imagina, imagina pro, pro Bibi do Hipócritas, imagina pra, pra todos esses, cara. A própria Sarah Winter, lembra? Foi a primeirona, soltou fogos lá no prédio do STF, foi preso. O Bolsonaro falou, meu irmão, se vira aí, velho. Não tem nada a ver com você. Você imagina você, se não vale a pena nem pro Bolsonaro, cara, imagina pra essa galera. Cara, que vida esses caras tão levando, cara, que vida, hein? Uma pausa no teu corte, eu sei que você tá gostando, você vai falar, Renana, não, não pula. Ouve só o que eu vou falar que é bem interessante, tá? Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, se acha que os cortes das lives são interessantes, se vocês acham que o que a gente diz é bacana, é porque você não foi aprofundar conosco esse tipo de pensamento. O Clube MBL serve pra isso. É o lugar onde nós discutimos as nossas teses, relatórios, seja em texto, seja em áudio, pra você ouvir no busão, documentários mensais, notinhas de Brasília, lives conosco em que você conversa, em que você se torna um amigo nosso, uma pessoa próxima, em que você vive o MBL no seu aspecto mais humano, é o caminho do clube. E tudo isso através da doação mais barata que você pode fazer. Como assim doação barata? É um real por dia. Um real por dia. Com certeza você gasta um real com coisas mais idiotas. Todo dia colocando um real durante um ano, ou seja, 360 reais, você não apenas se informa, mas como entra nessa família, que é a família MBL. Vem pro clube, basta se inscrever nesse link e eu te aguardo lá. Vamos bater papo e você vai perguntar pra mim tudo que eu realmente não posso falar na frente das câmaras. Obrigado.